Mais um entrevistado aí, mais dois parece. Bota o próximo pra gente, coloca na tela por favor. Tô aqui com o Djalma do bairro Cascalho, que é um trabalhador autônomo. Ele vai falar sobre a carga horária de trabalho do brasileiro. Bom dia, Djalma, tudo bem? Bem. Tá indo pro trabalho? Tô indo. Qual que é a sua carga horária semanal? Você tem ideia, Djalma? Você que é um autônomo. Há uma 100 horas por semana. 100 horas por semana? Então é mais que o dobro do que manda a lei trabalhista, que é 44 horas. Tá trabalhando bem. Eu gosto. Qual que é o seu ramo de trabalho? Distribuidor de cerveja, lá em Canadá. Distribuidor de cerveja no bairro Jardim, Canadá. Isso. Como autônomo? Isso. Então sua carga horária é pesada? É boa, é boa, eu gosto. Tem outros que trabalham com você que tem essa mesma carga de horário? Tem, tem. O patrão, né? E outra colega da Bona Nossa, outro colega lá. São três pessoas. Muito bem. Eu trabalho bem. Você acha que poderia diminuir ou você acha que tá de bom tamanho? Ah, vai me dar bom. Eu gosto. Eu gosto. Sem problema pra você. Eu não tenho que fazer besteira, entendeu? O trabalho ainda é bom. Enquanto trabalha, é bom sinal? A mente que é boa, a mente que é boa. Muito bem, Djalma. Lá no nosso estúdio tem um vereador e um especialista em causas trabalhistas. Quer dar alguma sugestão pra eles? Alguma opinião? Não, não. Tá de bom tamanho? Ah, tá de bom. Tá bom. Tá ótimo. Muito obrigado, Djalma. Continue trabalhando bastante assim. Bom dia pra você, bom trabalho. Eu adoro. Muito bem. Tá aí, gente. Olha, esse gosta de trabalhar mesmo. 100 horas semanais, Claudinho. O cara tem uma disposição de ferro e distribuidora de bebida também não é fácil. Mas diz aí. Eu conheço o Djalma, ele realmente era um cara trabalhador e agora ele tá nesse ramo aí de bebida. É o nicho da empresa dele, né? Porque toda hora o cara tá à noite na casa dele, ele quer tomar uma e na realidade ele liga pro disco que você veja. Então, se ele for dormir e for seguir uma ordem pra trabalhar 44 horas, essa pessoa vai ficar sem o atendimento dele. Então, existe coisas e coisas. Então, isso é o ramo que ele tá seguindo, ele tá achando que tá dando bem. Então, deixa rolar. Deixa rolar, né? No caso do Djalma, o Samir, ele tá dizendo que gosta desse esquema, dessa estrutura. Mas você acha que é prejudicial pra ele? Ah, não tenha dúvida que é uma sobrecarga, né? Eu, obviamente, só tenho a parabenizar o Djalma por essa capacidade de um trabalho, porque não é fácil, imagina, né? Mas eu acho que isso vai muito, esse pequeno empreendedor no nosso país, infelizmente, ele tem que buscar meios além do que é normal. Então, eu também não duvido, hipótese alguma, que ele tem uma carga horária bastante alta em função dessa necessidade, que o Claudinho frisou muito bem. Ele tem que fazer entregas o tempo todo, tem a produtividade e o custo geralmente é pequeno, porque ele tem que gelar sua mercadoria, entregar e etc. Então, eu não tenho dúvida, né? É onde eu tava discutindo aquela questão da informalidade e que o pequeno empresário, por exemplo, ele tem que se desdobrar pra manter o seu negócio nativo, pra manter, sobretudo, uma renda mínima pra poder cumprir com as suas obrigações e, obviamente, com a sua família, né?